Já pensou em começar sua jornada sem um pokémon inicial? Pois o youtuber gringo Poketips está o Glitz e é isso aqui que acontece, tentar deixar a sua cidade natal sem um monstrinho nas regiões de Unova e Kalos. Nas versões Black and White é preciso mais do que um código para andar através da parede, na verdade ele mudou o mapa da primeira casa para conseguir sair dela. Aí sim, quando finalmente consegue testar, o jogo cracha ao encontrar um pokémon selvagem e cracha novamente ao tentar entrar numa batalha contra um NPC. Já na sexta geração, a primeira coisa possível de se fazer quebrando o jogo é sair de casa de pijama e segurando o seu Nintendo 3DS. Por ainda estarmos de pijama, nosso personagem aparece só como uma cabeça flutuante, talvez por não terem feito o modelo de batalha do pijama. E depois, o que sai da pokebola que arremessamos é um Bobasaur Shine level 999 com 999 pontos de vida e ainda com o símbolo da mega evolução além do nome japonês. E aí você pensa, esse nome japonês é Bobasaur, né? Nananina não, ali tá escrito Pikachu em japonês.